A Força-Tarefa de Combate à Covid da Universidade Federal de Sergipe vai iniciar a quinta etapa de testagem em massa da população. Desta vez, será usado um novo teste. O resultado é mais rápido. O novo método de testagem do coronavírus vai ser aplicado em 10 municípios sergipanos, onde os índices de casos e óbitos permanecem altos. Entre eles, Nossa Senhora do Socorro Itabaiana e Nossa Senhora da Glória. A Universidade Federal de Sergipe é quem monitora os exames para a identificação do antígeno do vírus. A eficácia do teste de identificação de antígeno é semelhante ao RT-PCR, considerado o teste ouro na identificação do vírus. Mas nesse novo formato, o resultado sai mais rápido e identifica a ação do vírus logo nos primeiros dias de infecção. Essa testagem utilizará um método novo, o método de detecção das núcleoproteínas do SARS-CoV-2. Um método mais rápido, prático e sensível, visando aumentar a detecção dos assintomáticos nestas cidades elencadas. E é claro, como o diagnóstico é imediato, em 20 minutos, essa pessoa pode rapidamente ficar isolada, ser monitorada e caso agrave, ter seu tratamento imediato. Mais fácil de identificação e mais barato. Para esta infectologista, o teste é ideal para ser aplicado em massa, mas com a ressalva de testagem até o quinto dia de sintomas. Que é o início mesmo da doença, quando a pessoa está na fase viral, com a alta carga viral. Então, ele não é, em relação ao PCR, que também é realizado com a mesma coleta nasal, é um teste mais barato, mais acessível, mais rápido, não precisa da estrutura laboratorial, mas ele não tem acessibilidade tão boa quanto o PCR. Mas se a pessoa tiver com sintoma fortemente sugestivo e faz o teste de antígeno e deu negativo, essa pessoa é candidata a fazer o PCR para confirmar esse resultado negativo. O PCR continua sendo o teste padrão ouro, ele é realizado da mesma forma, enfia um cotonete no nariz, mas ele precisa de uma estrutura laboratorial, onde vai se procurar o componente genético do vírus, o RNA.